Hora de Kiara Concept aqui no programa e nós vamos mostrar, assim, de começar mostrando o meu casaco. Ai, com certeza. Olha que show. Olha o que é isso aqui, gente. Isso aqui pode ser um vestido. Casaco. Casaco, um chaminho, se não é. É. Ele é mil e uma utilidades. É. Ele pode ser usado solto, ele pode ser usado... Sozinho, como um vestido. Sozinho, como um vestido. Não, ele é incrível, né? E olha só, com uma sobreposição, só um trem de cor. Não, e eu gosto que ele cai, assim, bem a fazer, né? A gente já falou por aqui que as peças da Cintia são extremamente femininas. E eu adoro essa pegada, sabe? A feminilidade, assim... Super usáveis, não é, Cintia? Fim pro dia, pra noite. Super, super usáveis. Exversada, exversada. Hoje é dia da saia. Exversada, mas eu não gosto dessa, hoje é. Hoje é dia da saia. Olha aqui. Me responde. O que que é isso? Ai, com... Olha a feminilidade. Cinturinha alta. Aqui tu pode deixar o joelho um pouco amostra, quando tu caminha. Uma fenda. Fica super charmoso. Ou se tu quiseres usar isso aqui, a parte de trás. Daí a fenda fica pro lado de trás. E daí também... O propósito é outro, né? Exato. Fica lindo. Pra aquelas mais tradicionais, nem tanto, não é? Essa aqui é uma cor que é muito usada, não é? É. A Cintia é da mesma cor da tua blusa, não é? Exatamente. Se eu quisesse usar ela nesse estilo... Ia ficar com um vestido. Exatamente. Ia ficar lindo. Então, essas peças... As peças da Cintia, todas conversam entre si. Tu pode usar uma peça com outra e usar conjunto. Isso é muito versátil, é maravilhoso. Me define. Ai, essa aqui, gente... Que eu não sei me definir. Olha que coisa mais linda. Ela tem uma maneira bem sensual, bem moderna, com essas... A franja fica sempre em alta e que agora em primavera, verão, ela volta com toda a força de novo. Então, não pode faltar. É óbvio. Bom, essa aqui foi amor à primeira vista, porque é uma saia enveloping, Pelica. Olha, gente. O que é isso aqui? Não, e tem coisa mais linda que é uma saia enveloping, não, né? Ela fica acenturada. Ela modela o corpo. Olha aqui, gente. Maravilhoso. É feminino. Deixa a mulher, assim, bem mulher, né? Total. Eu gosto muito. Bom, aqui, uma saia clochar, que todo mundo ama, que é aquela sainha de cintura alta. Ela vem com a faixinha, tu tem as faixinhas. Não, ela vem com a faixa. Então, é linda. Aí tu pode dar um nó, dar um laço. Ela tem bolso. Ai, ela tem bolsinho. Adora saia com bolso. E ela é um comprimento bem interessante, bem no joelho. Sim. Linda, linda também. Essa aqui, gente, se vocês quiserem ver como ela fica no corpo, entrem no Insta da Cintia. Da Kiara, não é? Exatamente. Porque ela tem uma renda, então dá uma leve transparência. Quando caminha, ela tem aquela suavidade. Na realidade, ela é a versão da saia, toda de pelica. Claro. Com a renda. E ela fica incrível também, até com uma rasteirinha no verão, uma regata. Qualquer coisa. E nós temos também blusas de renda com um detalhe em pelica. Que dá pra fechar, como tu fizesse, quando tu desfiesse ela. E essa aqui é... A nossa saia Chanel, maravilhosa. Incrível. Olha que saia incrível. Ela tem a prega costurada aqui, então não é uma coisa assim que a gente fica... Não. Ela deixa bem acenturada. Porque justamente em função dessa costura aqui também, não é? Sim. Cintia, porque ela não abre direto, né? Não, não. Não, não é... Não, ela é bem bonita. Não, incrível. Isso aqui é só uma mostrinha, gente, do que a Kiara Concept tem. Mas se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Cintia, entra aí no Insta dela. Nossa, Cintia. Visite o ateliê, não é? Marque um horário, não é, Cintia? E também a gente quer lembrar que a Cintia vai estar na Bodytech da Silva Jardim por uma semana. Do dia 19 de outubro. Naquela semana 19 de outubro. 19 e 25 de outubro. O dia inteiro? O dia inteiro. Das 7 da manhã às 10 da noite. E ela tá lá em pessoa mesmo. Pra atender você. Então o bacana é que a gente chega lá, vai ter muita peça à pronta entrega. Se aquelas peças à pronta entrega não estiverem no tamanho que a gente quer ou na cor que a gente quer, dá pra encomendar. Sim. E é uma super oportunidade pra você. E também a gente faz a sua medida também. É isso aí. Parcela, o que mais? O que fica bom. O que fica bom pra vocês. Semana que vem tem mais roupas lindas, com essa linda aqui da Cintia, que é uma pessoa maravilhosa. Se inscrever, nos sigam nas redes sociais, curtam nossas mensagens, mandem um direct que nós estamos adorando compartilhar com vocês e responder todo mundo. É isso aí. Semana que vem tem mais.